Fala meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui trazendo um vídeo muito importante, você que fez a prova da SpaceX e não tá sabendo, saiu a convocação, cara, a listagem final dos candidatos pra prova que foram aprovados, né, eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra você que não fez ou vai fazer o concurso, é importante também assistir pra você ter a noção do sarrafo de notas, né, pra você entrar. É sempre bom, claro, cada ano é um ano, mas é sempre bom te utilizar os anos anteriores como parâmetro. E vamos ver aqui a convocação, você vai clicar aqui na foto, vai tá aqui, ó, listagem de convocados para a primeira data de apresentação no dia 24 de janeiro e quem são os majorados que vão ser convocados pra irem no dia 25 de janeiro. Só pra explicar bem rápido, os classificados se apresentam num dia, os majorados, que são aqueles alunos que são aprovados, mas não estão dentro do número de vagas, eles precisam torcer pra quem tá acima deles reprovar em alguma das etapas subsequentes, físico, médico, entre outras coisas, psicológico e tal, alguma coisa acontecer pra o majorado ir. Então, tem gente que vai ir se apresentar dos majorados, mas que não vai ser aprovado e vai voltar, cara. Isso acontece, é comum, infelizmente, a SPCX, ela faz isso, né, ela convoca os classificados, convoca os majorados também. Muitos majorados não vão, principalmente os que estão com a nota lá embaixo, mas vamos dar uma olhada aqui nessa listagem, belezinha? Então, vamos lá, listagem dos convocados masculino, 24 de janeiro, a galera que tá classificado, já tá dentro do número de vagas, só passar nas etapas seguintes e partir pra cima, belezinha? E aqui também tem as classificadas da parte feminina. Então, vamos lá, aqui tá o horário de classificação, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que o 0-1 do concurso foi o Luiz Antônio, beleza? Ele tirou 89,75 de média, um monstro, parabéns, Luiz Antônio. E claro que a gente tem que dar uma menção honrosa aqui pro grande Nicolas Lazzarotto, que tem um canal no YouTube aí, que fez a documentação de toda a sua jornada de estudos, o Nicolas Lazzarotto, ele passou, né, tá aqui na posição 27, muito bom, fiquei muito feliz com esse resultado do Nicolas. E o que acontece? Se você vir descendo aqui, você vai ver que a nota final ali do classificado, 320, você vai ver que girou em torno de 74,667. Então, o cara da rabeirinha da classificação tirou 74,667. Foi a nota ali do último classificado da Ampla. Quando a gente vem aqui na parte da cota, né, cadê a parte da cota? Classificado e vagas reservadas, ó. O primeiro da cota tirou 74,1, e aí você vai vindo aqui... O último ficou com 67,917. Essas são as notas interessantes pra você ter o parâmetro. O 01 do concurso, o último cara classificado, belezinha? Aí você tem aqui feminino, ó, candidatas classificadas... Não, candidatas classificadas... Não, cadê? Perdi aqui, cara, na página. Aqui, ó. Candidatas classificadas do sexo feminino. Na 01 da Ampla, que é a grandiosa Camila Oshima, ela tirou 85,917. E aí, ó, a última menina classificada da Ampla tirou 76,5. E aqui na cota, a última classificada da cota, 71,75, e a primeira 75,417. Então, essa galera aqui é a galera que tá classificada. Só depende de si mesmo pra continuar nas regras do jogo, né, e se, de fato, entrar lá pra estudar. Aí você tem a galera majorada. Essa galera aqui já vai ficar na torcida pra alguém lá de cima acontecer alguma coisa. Então, vamos lá aqui no majorado, ó. Você tem aqui, ó, majorados da Ampla, ó. 321, 322. Aí aqui, ó, já tá retirado os cotistas. Então, ó, aqui isso é interessante. Você vê que dá uma diminuída boa na listagem. Maicon, todo mundo aqui vai ir... É óbvio que dessa listagem aqui, ó. Ó, é óbvio que dessa listagem aqui que vai até o 520, você vai ver que poucas pessoas vão ir. Entendeu? Principalmente a galera do finalzinho. É... Não faz sentido eles irem. Porque olha quantas pessoas teriam que desistir. Todo mundo que tá na frente dessa lista. Mais a galerinha que tá lá na lista do classificado. Agora... Quem tá aqui nessa primeira página, a pessoa tem que mensurar o que vale a pena ou não. Se vale a pena lá ir ou não. Mas, é... Tipo assim, essa galera da primeira página aqui tem uma chance, cara. Agora, não quer dizer que tem uma quantidade de classificados que reprova grande. Mas, tem chance. Todo mundo que tem aqui, na real, tem chance. É claro que quanto mais pro final da lista, menor a sua chance. Mas, essa galera também é convocada pra fazer as etapas lá. Só que boa parte dessa galera majorada vai ser convocada, vai fazer as etapas, mas nada vai acontecer e vai voltar pra casa. Porque depende dos outros, tudo bem? Aí, você vai ter aqui também, aqui ó. Cadê o feminino? A galera majorada aqui da cota do masculino. Majoradas do sexo feminino. Já também retirou as meninas da cota. Então, você tem aqui essa galerinha aqui das mulheres. Show! Você tem aqui as majoradas da cota. Belezinha? Você viu que só são 5 pessoas aqui majoradas na cota, né? E é isso daí. Bom que dá pra você ter um parâmetro, cara. Isso aqui dá pra você ter um bom parâmetro. Sobre as notas, como que foi o concurso 0-1. A nota de corte ficou ali. A nota de corte do classificado é uma nota bem padrão. Bem próximo do que aconteceu nos anos anteriores. E você que tá se preparando pro ano que vem, já consegue ter em mente o seguinte. Cara, você vai fazer a prova das PCEX? Pra brincadeira, ficar o mínimo séria, pra você ter chance, a dica que eu te dou aqui, você tem que acertar pelo menos 75% ou mais. Belezinha? 75% ou mais. Pra brincadeira começar. Então, o que que acontece? Pensa que você precisa ter esse rendimento de acertar mais de 75% da prova pra ter chance de ser uma pessoa classificada. E papira pra isso. Show? Antes de finalizar, a gente tá com a nossa promoção de Black Friday, né? No nosso curso de matemática das PCEX. A gente tem um curso preparatório de matemática das PCEX pra te deixar na cara do Google. Aí eu tô fazendo esse vídeo no dia 25, foi o dia que saiu a listagem. E você tem ali a promoção indo até o dia 30. Então, quem tá assistindo esse vídeo no dia de lançamento, o link tá na descrição. Você pode usar o cupom RESSACA pra ganhar desconto no curso da matemática das PCEX até o dia 30 somente. Quem viu esse vídeo depois do dia 30, essa promoção não vai estar valendo mais. Beleza? Tamo junto, cara. Pra ser uma deles com determinação, se você quer aprender a matemática das PCEX, eu vou estar aqui pra te ajudar. Ano que vem, quem vai estar nessa listagem é você. Confia? Comenta aí se você vai estar nessa listagem. Vamos juntos. Valeu! E aí